Música Bem-vindos a mais um vídeo do AutoCAM TV. Estamos aqui na porta da AutoMac, na maior feira de reparação da América Latina. Aí dentro temos 1.500 marcas expondo produtos, serviços e tecnologia. Para você, lojista, para você, reparador. Vem comigo, vamos conhecer um pouquinho do que tem aí dentro. Uma das grandes novidades é a AutoMac Experience, que é uma série de ações voltadas para cada nicho de mercado. Motos, automóveis, caminhões. Lá dentro tem um especialista me esperando para contar um pouco mais do que é essa inovação. Vamos juntos! Música Estamos agora no stand da ZF com o João Lopes, diretor de Aftermath, que vai contar para a gente das novidades que eles trouxeram para a feira e das ações que eles vêm movendo do mercado. João, muito obrigado por falar com a gente. Quais são as novidades em termos de peças que vocês estão apresentando? Faz uma apanhadinha geral para a gente. Nós estamos lançando mil novas referências no mercado este ano. Especificamente, nós estamos trazendo aqui novas bombas de direção para a linha leve, linha pesada, trazendo passilhas de freio para a linha leve com nova tecnologia Cotec, que aumenta a eficiência nas primeiras primagens em 80%, em até 80%. E também, não um lançamento, mas uma apresentação da nossa linha Electric Blue, que é pastilha para veículos elétricos. Além disso, tem sapatas de freio e muitos outros lançamentos que estão sendo apresentados aqui na feira. E a ZF também tem uma grande preocupação com a Aftermath. Em termos de treinamentos, proximidade, deixar o aplicador e o usuário mais à vontade. Quais são as ações que vocês estão movendo? Nós achamos que nós temos uma responsabilidade por toda a cadeia. A nossa preocupação não é só produzir com alta tecnologia, alta qualidade, componentes e entregar isso para o mercado. Nós temos que ajudar toda a cadeia. Então, nós criamos há dois anos o Amigo Bom de Peça, que é um treinamento online gratuito para mecânicos. Os mecânicos podem acessar, fazer um curso online, são vídeos curtos, 3 ou 5 minutos, se quiserem fazer uma prova e, se aprovados, recebem em casa um certificado. Em dois anos, nós fizemos já 24 mil treinamentos, são 5 mil mecânicos inscritos. Temos uma fase no Facebook com milhões de interações. Além do Amigo Bom de Peça, nós estamos iniciando este ano, lançando aqui na Atomec, o Amigo Bom de Venda. E também vai ter treinamento? Vai ter treinamento, porque o balconista não tem acesso à informação. A formação do balconista é dentro do catálogo de peças, procurando alguma coisa na internet. E ele tem, do outro lado, um mecânico que cada vez se capacita mais e cada vez conhece mais. E o mecânico quer falar com alguém que também conheça. Então, nós estamos lançando também gratuito, vindo atrás do sucesso do Amigo Bom de Peça, estamos lançando o Amigo Bom de Venda, também, igualmente, palestras online, que o vendedor pode assistir quando quiser, fazer provas, receber certificados também. E nós lançamos a primeira série com o Círio Bottini, que é um conhecedor, grande vendedor da TV brasileira. Sim. O Círio está fazendo, já temos seis vídeos com o Círio, no técnicas de vendas. O Círio está todo dia aqui no nosso stand aqui na Atomec, para também falar com os vendedores de peças. Nós esperamos, entre vendedores e atopeças, balconistas, mecânicos, aqui nessa feira, atingir 20 mil pessoas. Número fantástico. Fernando, vocês também fizeram, ano passado, uma parceria junto com o Truckpad para eleger a melhor oficina. Como que foi essa parceria? É mais do que só eleger a melhor oficina. Nós fizemos uma parceria com o Truckpad para a gente poder ter acesso ao caminhoneiro e informações do caminhoneiro. Nós conhecemos muito hoje sobre a vida do caminhoneiro. Nós sabemos quantos quilómetros roda, que idade média tem, qual a idade média do caminhão, que tipo de coisa prefere, quais são as suas maiores preocupações, onde param para fazer serviço, onde param para comer, onde param para comprar peça. E nós fazemos outras coisas como, por exemplo, sabendo da grande preocupação deles com a segurança, e por geolocalização, o Truckpad sabe onde está o caminhão. Quando nós estamos se aproximando de uma zona de risco, a ZF manda, através do Truckpad, para o celular do caminhoneiro, olha, você está se aproximando de uma zona de risco de assalto, para tentar avisá-lo se ele puder desviar a rota. Mas fizemos também a lição da oficina mais querida, que os caminhoneiros, através do Truckpad, votaram e elegeram. Quem ganhou foi uma oficina do Sul. Ficamos muito felizes em trouxermos o pessoal para a fábrica, é enorme que eles não tenham essa oportunidade de visitar uma fábrica tão grande quanto a ZF. E pudemos interagir. Nós devemos muito a esses profissionais. São eles que mantêm a frota rodando, nós devemos muito a eles. Então temos que dar de volta um pouco daquele que eles nos dão. Muito obrigado. Falamos aqui com o João Lopes, agradeço muito a sua atenção, sucesso na feira. Obrigado. Tudo de bom. Estamos agora na Automec Experience. É uma parte da feira onde algumas coisas acontecem ao vivo. E nós estamos aqui com o Batistinha. Ele tem uma oficina e trouxe parte dela para cá. E ele vai contar qual é o trabalho dele, há quanto tempo e o porquê. Obrigado, Batistinha, por falar com a gente. Explica. O que vocês fazem? Faço restauração e customização de autos antigos e novos. Tenho uma empresa de preparação também. Então, durante a Automec, a gente pega parte da equipe, alguns carros que estariam lá nas oficinas fazendo. Traz aqui e faz ao vivo para a galera acompanhar e ver. Esse modelo é de um amigo que você estava me falando. O que foi feito nele? Esse é um Hot, foi montado nos Estados Unidos. Veio para o Brasil desmontado. Foi montado aqui. Agora, aqui na feira, a gente tirou o carburador e instalou um sistema de injeção eletrônica. O que mais vocês fazem, além desse tipo de trabalho? Desde quando? Por quê? Como que aconteceu? Eu sou a segunda geração em oficinas de restauração de carros antigos. Meu pai começou a empresa em 1974. Meu pai já tinha um nome bacana na época. A gente deu continuidade no trabalho dele. E a gente faz parte de pintura. A gente tem uma cabine de pintura aqui. Fizemos reparação de funari e pintura aqui na feira. Tem um Mustang ali em 2018, que está sendo colocado a toda uma frente em fibra de carbono. E estamos ajustando e pintando aqui. A Corvette ali, a gente colocou o vidro dela. Todos os processos sendo feitos ao vivo. O pessoal vem aqui e vê os equipamentos que tem na feira sendo usados, os processos. E o pessoal tem muita curiosidade em saber como é que é isso. Onde fica a sua oficina? Barra Funda, São Paulo. Na Barra Funda, aqui em São Paulo mesmo. Então é isso aí, gente. Conhecemos um pouco o trabalho deles. Com certeza, vale a pena conhecer a oficina deles lá. E fala só mais uma coisa. Não é a primeira vez que vocês estão aqui. Não, é o segundo ano. E como é para você estar no meio disso tudo aqui? É muito gratificante você ter vários jovens aí que se inspiram na gente. Que você ir inspirando esses caras é muita responsabilidade, mas é muito gratificante. Garotos novos perguntando se tem vaga para trabalhar lá. Estou fazendo engenharia mecânica por tua causa. Então isso é muito legal. Que legal. É isso aí. O Batistinha falou com a gente. O cara é muito bacana. Muito obrigado, Batistinha. Obrigado. Valeu, cara. Valeu. Agora nós estamos aqui na Tecfil com o Roberto Rualongo, que é gerente técnico. Que vai contar para a gente o posicionamento da Tecfil no mercado, quais são os lançamentos, o que ele está esperando da Autométic. Obrigado por falar com a gente. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Não é Roberto, como já foi falado. Nós vamos falar um pouquinho aqui da Tecfil agora, principalmente voltado para a linha pesada, que é o nosso amigo caminhoneiro, fora de estrada, que a gente sempre tem. A Tecfil tem grandes lançamentos na linha pesada. Ela veio preparada para essa feira, principalmente para esse tipo de cliente, para esse tipo de mercado. Nós estamos aqui lançando uma nova repaginada no nosso produto. Então vão ter embalagens novas, produto com identificação diferenciada e grandes lançamentos para ajudar cada vez mais esse mercado que é tão importante para nós. E é desde a linha leve até o fora de estrada. A Tecfil atende todos os mercados, desde a linha leve, motocicleta, linha pesada, agrícola, máquinas, equipamentos. Nós temos um portfólio de produto, um dos maiores da América Latina. E a fábrica da Tecfil, ela chega a produzir por mês quase 8 milhões de filtros. Então é a maior fábrica de filtros da América Latina. E como que um cliente pode achar o seu filtro? Onde ele vai achar? Nós temos várias opções. Então a facilidade é o que a gente traz para o nosso cliente. Uma delas é o nosso catálogo app. Tecnologia, modernidade, né? Ah, então tem um aplicativo. Exatamente. E nesse aplicativo, se eu tenho qualquer caminhão, eu coloco lá o meu modelo e ele vai me indicar o filtro. Exatamente. Você tem o app nosso, tem o catálogo de internet, tem o catálogo offline, tem o catálogo em papel. Então no app, por exemplo, eu vou lá e coloco o nome do caminhão. Então lá eu preciso saber o ano, o modelo, o motor. Ali já passa a especificação, já vai falar o filtro de óleo para esse caminhão é código tal. Filtro de óleo, filtro de combustível, está tudo lá preparado. Tem as especificações do produto também. E como que ele baixa esse aplicativo? Muito fácil. Nas lojas que tem aí do celular indicado que ele tem, Android, iOS. Ele chega lá, digita lá na loja dele o Tecfuel. Aí vai aparecer o nosso app, ele baixa esse aplicativo, faz um pequeno cadastro, simples, sem custo nenhum. E a partir daí ele começa a utilizar o filtro correto para o seu caminhão. Então não vai ficar na mão por causa de filtro. Procura a linha Tecfuel, eles estão lá para atender vocês. Exatamente. Muito obrigado. Agora eu estou aqui com o Júlio Romanelli. Ele é gerente de produto da Reed Alcântara Machado. E ele vai explicar para a gente em detalhes o que é a Automec Experience. Obrigado por falar com a gente, Júlio. Obrigado. Conta, como nasceu esse projeto? Quais foram as evoluções que ele vem sofrendo durante os anos? Esse projeto, a primeira edição dele foi em 2011. A gente começou com uma oficina de carros. Ficou um negócio estático. E aí cada edição do Automec a gente conseguiu evoluir e aumentar a participação dele no evento. Até que na última edição, em conjunto com o Batistinha, a gente conseguiu tornar o ambiente totalmente funcional. E aí para essa edição a gente praticamente quadriplicou a área. E conseguimos dividir o espaço em pequenas oficinas voltadas para pesados, leves, uma de moto. E a do Batistinha que é de personalização. Mas antes de pensar na experiência como um todo, que é o Grancha Maris, que tem os supercarros abertos, as manutenções sendo feitas. A gente também pensou em uma parte importante para o reparador, que é a parte de conteúdo e capacitação. Então nesse mesmo projeto a gente tem dois pilares. Conteúdo e experiência. E aí, falando de conteúdo, a gente tem três ambientes de conteúdo. Duas salas e uma arena para palestra. Que essa arena é especial, ela é o youtuber, o reparador, que é super conhecido por todos os reparadores. Eles dão super dicas e falam das dores do dia a dia do reparador. Tanto automotivo, pensando no carro, caminhão, enfim, moto. E depois tem uma sessão aí de autógrafos, fotos, prints, etc. Então a ideia do espaço é isso, é basicamente ter experiência e conteúdo no único lugar, com os melhores produtos, melhores equipamentos. E pessoas referência realmente para passar para o público toda a informação possível e ele sair daqui do evento com realmente o que vale, que é informação. Essa é a ideia. E daqui para frente, quais são os próximos passos desse projeto? Tem alguma coisa já que você pode adiantar para a gente? Cara, a gente está pensando em fazer um roadshow fora das edições da Automec, fazer esse Automec Experience pensando em experiência e conteúdo. Ainda estamos nos mobilizando para fazer isso acontecer, mas a ideia é tão boa, o visitante gosta tanto, que a gente quer fazer isso regionalmente em alguns lugares, em algumas regiões. E a próxima edição da Automec, com certeza a gente vai ter esse projeto de novo, um pouco melhor estruturado, com certeza muito maior, porque faltou espaço, a galera aqui está se empurrando. E com certeza com mais inovação e mais tecnologia para o público. Maravilha então. Show? Obrigado, cara. Obrigado. Valeu, velho. A Automec 2019 foi um sucesso. Segundo informações da Origi Alcântara Machado, empresa organizadora do evento, a 14ª edição da Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, foi encerrada com recorde de público, cerca de 75 mil pessoas. E as rodadas de negócios nacionais e internacionais somaram 77 milhões de reais. Além disso, cerca de 62 mil pessoas passaram pelas áreas de experiências, que somaram mais de 4 mil horas de conteúdo. Com o saldo, os organizadores ratificam que essa foi a maior Automec já realizada e o maior evento B2B da América Latina. Então é isso. Se você gostou, deixe seu curtir, indique para os amigos, peça o vídeo que você quer assistir e vamos correr atrás. Aqui estão as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Se inscreva no nosso canal. Fique com a gente. E aí E aí